Legenda por Sônia Ruberti 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 Para mim, é só ouvir isso, então eu vou fazer o que eu conheço, o que eu conheço, o que eu conheço no meu estúdio. No FNB, no coming show, eu pego homenagem a Marikana Minas. É uma das coisas que criam o país e me dá inspiração. Eu acho que há várias coisas que me levam em vida e em artes. E é algo que eu gosto, sabe? Você pensa em tantos pessoas que me levantam e não sei se querem fazer isso. Mas, para mim, qualquer momento, se eu posso voltar para a minha vida e me perguntar o que eu quero ser, eu vou te dizer que eu ainda quero ser um artista. É o que eu quero ser. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.